BlackRock, você já ouviu falar dessa gigante do mundo dos investimentos? Uma das maiores gestoras de ativos do mundo que tem participação nas maiores empresas do planeta. Atualmente, a BlackRock oferece basicamente três produtos, fundos ativos que tentam superar o índice, fundos passivos que seguem o índice e ETFs que são fundos geralmente passivos, mas que você compra suas cotas diretamente do seu home broker, como se fosse uma ação normal. A composição de cada ETF varia dependendo do objetivo. Dentre as diversas opções de investimento que a BlackRock disponibiliza no Brasil, o iShares MCI Brasil ETF se destaca como uma das maneiras de obter exposição ao mercado de ações brasileiro. Seria uma maneira do gringo comprar todas as maiores e melhores ações brasileiras, refinando ainda mais aquelas presentes no Ibovespa. Esse índice é composto por ações de empresas brasileiras líderes em diferentes setores da economia, proporcionando uma visão ampla do mercado acionário no Brasil. Aí você deve estar se perguntando, quais são essas empresas e como é composto esse ETF? Pois é exatamente o que nós vamos fazer nesse vídeo, verificar a composição do iShares MCI Brasil ETF e o quanto que a BlackRock participa de cada uma dessas empresas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de livros, estudos, contabilidade e mercado. Nós temos uma playlist exclusiva aparecendo no card com as carteiras de ações dos fundos de investimento do Brasil. Para verificar quais são as empresas que compõem o ETF, nós vamos até a página do BlackRock e vamos planilhar a nova composição válida a partir de 7 de julho de 2023 e apresentar para você em forma de gráfico, indicando o código da ação e o valor em dólares que cada ação recebe de investimento na composição do índice. Todas as ações serão apresentadas nesse gráfico de pizza. Para facilitar o entendimento, juntamos as menores posições que compõem 30% do total e são representadas por 32 ativos. Aqui as ações participam com até 2% do total do índice. São diferentes empresas de diferentes setores, escolhidas conforme a metodologia do BlackRock. Avançando para a 16ª posição com 1,90%, nós temos BPAC11, as units do BTG Pactual. A Raia Drogazil participa do ETF com 1,96% na 15ª posição. A Suzano Papel e Celulose, SUSB3, também está presente no ETF. Na 13ª posição, nós temos EQTL3, Equatorial Energia. As ações ordinárias da Eletrobras, Elet3, participam com 2,42%. E na 11ª posição, nós temos Banco do Brasil, BBAS3, que participa do ETF com 2,56%. Indo agora para as 10 maiores posições do BlackRock iShares MCI Brasil ETF, a posição de julho de 2023 e pedindo o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal, nós temos na 10ª posição, Itaúsa ITSA4, onde o fundo tem mais de 131 milhões de dólares em ações, o que corresponde a aproximadamente 66 milhões de ações de Itaúsa. Na 9ª posição, nós temos WEG3, com 3,57% do total. O ETF tem aqui 24 milhões de ações de WEG. A Ambev, do setor de bens de consumo, também aparece aqui com 3,69% de participação. Na 7ª posição, nós temos RENC3, a Localiza, onde o BlackRock tem mais de 13 milhões de ações dentro desse ETF. Na 6ª posição, com 4,48%, nós temos B3SA3, onde o total alocado aqui é de mais de 230 milhões de dólares. Entrando nos top 5, as 5 maiores posições, na 5ª, com 4,59%, nós temos as ações preferenciais do Bradesco. Na 4ª posição, com 6,63%, nós temos as ações ordinárias da Petrobras. E as ações preferenciais da empresa aparecem na 3ª posição, com 7,57% do total. Na 2ª posição, com 7,62%, mais uma do setor financeiro. E TUBE4, as ações preferenciais do Itaú Uniban. E na 1ª posição, com 12,80% da composição alocado em ações do ETF, nós temos Vale 3. O total aqui alocado é de mais de 659 milhões de dólares, o que equivale a mais de 49 milhões de ações da Vale. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e aguardo o seu comentário de qual carteira você quer ver aqui no canal. Na sequência, irão aparecer outros vídeos que podem te interessar. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo. Abraço! 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 Abraço!